Reino! Obrigado, Supremo! Olha para os dois meses! Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim! Olha pra mim, olha pra mim! Please! Olá! Pupulê! Monster! Tinha! Um, dois, três, quatro, cinco... Monster! Boom! Olha pra mim, olha pra mim, tia! Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim! E aí, Vitão! Muito obrigado! Já te falo! Já te falo! Achou alguma coisa aqui! Achou alguma coisa aqui! Já te falo, Vitão! Brilha laranja, brilha laranja! Azul! Não, vai pegar isso hoje, cara! Eu não quero nem saber! Olha pra mim, tia! Olha pra mim, olha pra mim! Nos meus olhos, nos meus olhos! Please! Não! Oh, fuck! Popular! Monster! Popular! Popular! Monster! 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 Tia, olha pra mim, por favor! Me dá uma boa notícia! Olha pra minha cara, tia! Olha pra mim! Levanta a cabeça! Aí, olhou! Olha pra mim! Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha marota! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Épico, por favor! Please! 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 É raro, véi! Popular! 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 Ringo! Please! Please! We made! Olha pra mim, tia! Dá uma boa notícia! Levanta a cabeça! Trocar a música! Piscar e sorrir! Olhou! Pisca! Pisca! Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha! Por favor! Por favor! Por favor! Ela sorriu! Ela deu uma piscadinha! Ela deu uma sorridinha! Ela deu um sorrisinho! Não deu? Ela deu um sorrisinho, cara! De canto de boca! Eu vi, véi! Eu vi, mano! Ela deu risadinha, cara! É sagrado! É sagrado! Pô, sagrado eu já tenho! Mas deixa eu ver se isso é bom ou não, né? Pô, pegamos o sagrado! Nice! 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 Deixa eu ver qual que é! Deixa eu ver aqui, ó! Qual o sagrado que é! Cara! É o! Olheiro sagrado! Não dá nem pra ver direito aqui! Olheiro sagrado! Eu vou até olhar por aqui! Que é melhor pra gente saber! Cara! É um laranjão, mano! Pô, mano! Caraca, mano! Ele é bom, velho! Faz ela piscar! É verdade! Cara! Ó! A minha que eu tenho! Mano! Dá ataque! Vou passar de ataque! 57! Mais de 28! 37! É melhor do que a minha! 37! 28! Absorção de HP! Eu atacar monstros! Cara! É muito bom, velho! Só não é melhor que esses brancolas, se eu não me engano, tá ligado? Só não é melhor que esses brancolas, mas... Fiquei ver outro! Não é esse, não! Ah, é esse aqui, né? Ah, é esse aqui! Tá! Trouxe de ataque! Mais de 204! A tiazinha é um pouco mais forte! É esse aqui, né? Só que ele, ó! Absorvando de HP do atacar monstros! Redução do tempo de colheito! César escutado na criação! E de gor! É! É vermelho o seu! Não é esse não, ué! 31 magia! Nossa, que horroroso! Que horroroso! Caraca, é um dos piores que tem do sagrado! Eu vou trocar, velho! É 1200 de ouro! Eu vou meter o Trocas, cara! Esse aí mesmo! As habilidades são boas, tá ligado? Mas esse aqui não vale a pena não! Eu vou trocar, velho! Cara, eu vou trocar! 1200 de ouro! Justo! Todo mundo concorda? Vem mineração? Oh, boa pergunta, hein! Não vem não, panda! Ó! É esse aqui, ó! Ó! Vem... O nível de coleta! Coleta, panda! E, galera! Ó! Ó! Aproveitar aí, né? Não pode deixar passar aí, ó! Cara, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Dar os tiros primeiro, que vai que eu cato um épico! Aí eu nem gasto tudo com isso aqui, né? Sem música, eu não sei! Tia, por favor! We made! We mãe! We mãe! De cabelo roxo! Olha pra mim! Meu Deus! Vou pra clicar... Ela não gosta de clicar! Já tentei uma vez! Hate up, disse ele! Olha pra mim! Pisca! Ah, é raro, né? Olhou? Ah, não, tia! Olha pra nós, cara! Ai, cara! Eu vou apelar, galera! We mãe! We mãe! Seu guarda, eu não sou vagabundo! Eu não sou delinquente! Sou um cara carente! Eu dormi na praça! O quê? Pensando no avatar épico! Seu guarda, veja meu amigo! Me bata, me prenda! Faça tudo comigo! Mas não me deixe... O quê? Fica seu avatar épico! Aliri, obrigado pelo ganho! Aliri, tamo junto! Valeu por estar desse nóis! Deu um beijo doce! Vamos! Ai, filha da mãe! Obrigado, Aliri! Tamo junto! Tem hora, cara! E aí, caieira! Deixa eu seguir! O que aconteceu? Deixa eu ver o que você falou! Prisitor, meu amigo! Meu orgulho de você! Muito saudade também! Ô, caieira! Tamo junto, caieira! Caieira é amigo dos meus amigos! O mais antigo que temos mesmo! Meu melhor amigo, mano! Que era gente boa demais! Eu não tinha visto a mensagem! Tamo junto, cara! Você é um cara muito foda também, velho! Pensando no avatar épico! Uuuu! Sou rio! É transatio! Brincadeira! Ô, saudade do Felipe Franco, né, velho? Vamos ir, mãe! Vamos ir, mãe! Vamos ir, mãe! Evidências! Erraram, né? Meu coração! Feito de mentiras! Meu desejo! Beijo! Minha vida! Olha, por favor, dá um sorrisinho! Ô, louco! Nem pra dar um sorrisinho, velho! Que saudade! Cara, eu vou apelar, mano! Por favor! Que saudade! Que saudade! Cara, eu vou apelar, mano! Por favor! Por favor! Por favor! Vamos! Cara, nós tem três combinações Mano, 33 De comum pra incomum Dale Nem sei se cabe na tela, né Quantos que vai vir? Vamos ver Vai ter um sete pra sagrado Bora Cara, veio dois verdolas Mais dez Quantos tiros? Duzentos tiros, mano Duzentos fucking tiros, velho Vamos ir, mãe Vamos ir, mãe Um, dois, três, quatro Bastante verde, né Olha o Ratatão, obrigado pros parabéns, mano Tamo junto, tamo junto O chão tá frio Firmar Nove vezes ainda aqui Como eu sei Valeu, Scorpion Ô, Hopeline Mano, o que que aconteceu? Que você tá olhando de longe assim? Tô com medo aqui Tá tudo bem? O que que aconteceu? Tô me olhando Verdola Aqui é biscoita Avatar app valeu 190 mil reais Jamais Você tá louco? Os caras vendem por milão, mano Uma conta com isso aí Mas na conta certa valeu bastante Mano, é agora Aqui já Aqui já dá um pay, tá? Mil reais, um mil dó Não, é que se você fosse gastar no garantido Pra catar garantido um app Que é absurdamente caro, tá ligado? O máximo de raros possível Vamos Veio Cara, se veio dois Tá bom, tá? Bora, pandão Bora Veio um só aqui Bora mais É raro, é raro, é raro Dois Três raros O bom é que tem uns que eu não tenho, né? A gente fechou acho que bastante Codec de Avatar Deixa eu combinar mais aqui os raros Aí depois vai ser o Papa Valer, mano Aqui só veio Verdola Cara, vai ser quatro Combines Ah, veio o azul Nice Quatro Combines, galera Quatro Combines Pro Sagrado Vai vir um, né? Tem que vir um, né? Manda o melhor O melhor é Sagrado Nem precisa de Apple Eu quero só aquela roupa preta Bonitona do Sagrado Please 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 Eu acho que é Sagrado E survive Let's just never die Let's just never die Agora é o negócio Ó, isso aqui é azar infinito pra vocês, mano Na moral, você tá muito estacado Agora é a hora Vai dar sorrisinho Mas não vai piscar, né? Ah lá Deu sorrisinho Branco, 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 branco Aquele brancão Brancão, brancão, brancão Brancão Parece que ele é a mesma coisa, velho Cara, é esse, mano Eu tenho um que tá aqui embaixo Tá ligado? A minha é melhor Resistão de mineração 11% Caraca Esse pra mineração É nice, hein, velho Caraca Esse aqui pra minera 5€ de mineração Resistão de mineração Cara, eu acho que eu vou deixar esse aqui pra minerar, mano Na moral, velho Boleta, mano Gol, gol, gol Cara, eu acho que eu não vou roletar Porque Sagrado A gente vai catar eventualmente Tá ligado? A gente vai catar eventualmente E dá pra ficar roletando depois mais barato Porque esse aqui já tá 3,6 Já não é roletão Fica subindo o preço Agora se fosse épico, fi Aí era outros 500, tá ligado? Eu acho que eu vou aplicar, mano Tá confirmado, galera Tá pegado, tá pegado, tá pegado Tá pegado, tá pegado, tá pegado Cadê? 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 Aqui, ó, magão Zé Minera Zé Picareta Tá on Zé Mineras Tá on Deixa eu já lá fazer minha missão de Mineras Enquanto vai dar os tiros de pet Que não vai dar tiro de pet agora, fi Sem ser olho gordo assim Eu vou falar um bagulho pra você na trua Eu vou te falar na trua Eu não vou ser zoião Dois Dois Sagrado Tá bom Não precisa nem ser épico, Imej Tá tudo bem 3, 2, 1, go, boom Brilha roxinho Brilha roxinho Esses chichis, sim Tem hate up Please, we made 3, 2, 2, 2, 3, 1, go Feliz, feliz, feliz. Ah! Boom! Cara, tá difícil, hein, mano? Tá difícil, viu? Vamos, vamos, vamos! Só acaba quando acaba. Oh, fuck. Catu. Parraro, vai, parraro, please. Lua vermelha, lua de cristal. Blood Moon, vamos! Nice. Veio um. Veio dois. Veio três. Veio quatro. Cara, isso foi bom, tá? Isso foi bom. Vai ajudar nos codex, inclusive. Agora, galera. Lua vermelha, por favor. 3, 2, 1, go. Boom! Lua vermelha, por favor. Por favor, lua vermelha. Lua vermelha. É muito god, é. Eu vou abrir os capacetes e ver se a gente cata um capacete de minérios, beleza? Bora! Boom! Veio um raro! Veio dois raros! Veio... Ah, vai tomar banho. Não é que eu tô sagrado. Não é que eu tô capacetola sagrado, mano. Leve de geração. Tô no 30, mas vou pro 35. Eu vou participar, não vai pro 40 agora. Mano, eu gastei minha sorte com um capacete de monte, cara. Eu não acredito que eu gastei minha sorte aqui tudo, véi. Tá procurando gold para caixar a conta, comprar itens e vários outros recursos? Acesse agora reidoscoins.com.br Acesse agora reidoscoins.com.br